Na dinâmica da nossa vida, existem algumas áreas que precisam de respostas. Os enfrentamentos deixam a alma e o corpo enfraquecidos, somos limitados. Existe uma palavra de ordem soberana, vinda do céu, que traz dentro dela o não, o sim e o espere. Gosto de escrever cartinhas para Deus. Conforme as respostas vão chegando, vou anotando as datas para não esquecer o que Ele respondeu. Isso me ajuda a trazer à memória o que me dá esperança. Lamentações 321 É curioso pensar quantas pessoas no mundo inteiro oram simultaneamente, esperando a resposta de Deus. Detalhe óbvio, cada um no seu idioma, dialeto. Enfim, me ocorreu agora. Pense comigo no caso do enorme alfabeto Kemmer, do Camboja, e a China, que é plurilinguística. Além do mandarim, tem muitos, muitos outros idiomas e dialetos. Só mesmo Deus, com seu super, hiper, ultra, mega, master, power. Tradutor simultâneo, para codificar e decodificar todos. Ah, conversar com Deus é mesmo uma experiência incrível. Escrevendo, cantando, em voz alta, em silêncio, sem palavras, meditando, chorando, ajoelhado, sentado, deitado, caminhando. É tão bom saber. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. 1 Samuel 16, 7 Na Píblia de Curitiba, muitos estão escrevendo bilhetinhos e colocando no altar. Que maneira singela de pedir, agradecendo a promessa de Jesus. Tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22 Vale lembrar, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19 Sendo assim, no final da minha cartinha, escrevi em Rangul, isso mesmo, o idioma dos belos doramas. Hananin Saranye 1 João 4, 19